TV Rio Samba do Grupo TV Rio, hoje aqui na quadra Amarelinhos do Irajá. Estou aqui com a Cris Lima, colega nossa, jornalista também, diretora da revista Black, da qual eu vou assinar essa revista que vai ser lançada. E dar um abraço, aproveitar para mandar um abraço para o Luizão, o massagista tetracampeão. E aí Cris, está gostando aqui de vir a quadra do Amarelinhos? Estou adorando, a energia é boa, a gente está juntinho de um São Jorge aqui, está tudo muito gostoso. Estou adorando, estou adora para comer essa feijoada deliciosa. É, o Nilson, diretor de Harmonia, diz que a feijoada aqui é suculenta. E vamos provar. E depois eu vou entrevistar o Renato, que é namorado aqui da Cris, que vai fazer um trabalho com a gente na TV Rio Web sobre blues. Inclusive, amanhã, segunda-feira, vamos estar na Associação Banco do Brasil, ali na Doc Lobo, onde rola um blues e jazz. É isso aí, daqui um pouquinho a gente volta. Valeu, hein? Tamo junto nessa. Tamo junto? Tamo junto! Tamo junto! Estou aqui com o José Luiz, diretor de Carnaval, que já foi mestre de sala de várias escolas de samba, mas hoje em dia ele faz um trabalho para organizar o Amarelinho, para que ele saia vencedor do Grupo D e volte para o C. Correto, amigo? Corretíssimo, corretíssimo. A minha função é essa, é organizar a agremiação, devolver a comunidade à escola de samba, que a escola é da comunidade, entendeu? E fazer com que essa comunidade venha para dentro da escola de samba e receba isso, entendeu? Comunidade, escola, tenha essa vivência. Essa é a minha função. Inclusive, José Luiz, eu vi que você tem um assistente que também é diretora de Carnaval, né? Que está de uma agitação danada lá, com o Carnavalesco lá no... Não é não, cara? É, a Mary... A Mary é 10. É agitada, é mais xerife do que eu, é essa coisa. Mas também é uma pessoa super 10, é super rigorosa, que as coisas sempre bem certinho. Então, é 10. Eu e ela, eu sou 5, ela é 5, e a gente vai se completando, é isso. É, inclusive ela falou que vai... Depois ela vai... Porque ela estava lá na ralação lá no... Lá no... Junto com o Carnavalesco e outras pessoas lá no ateliê, e depois ela falou, não, vou me arrumar e vou dar uma entrevista. Eu sou inibida, mas vou falar. Agora, diz uma coisa. Pô, pelo menos você diz nas escolas que você já foi... Já foi mestre de sala, cara. Até porque a escola tem uma referência... A TV Rio Samba tem uma referência muito grande porque tem diversos componentes de escolas de samba, como mestre de sala e porta-bandeira, que às vezes participam, como o Sandro Avelar, como a Naninha, entendeu? São pessoas que participam aqui e contribuíram muito entrevistando pessoas aqui pela TV Rio Samba. Mas diz aí, quais são as escolas que você já foi mestre de sala? Vamos lá, Zé. É, eu tive a felicidade de espilar. Pelo Amarelinho, que foi uma escola que patrocinou todo o meu curso de dança, né? Passei pelo Em Cima da Hora, no Grupo A, que foi uma maravilha. Tive a felicidade de espilar também pela Inocente de Belfor Roxo. Tive a felicidade de Renascente de Jacarepaguá. E tive a felicidade, né? De ser convidado para um desfile da Mangueira na Marquês da Pucay. Então foi assim, foi a escola que eu sempre desfilei. Então quer dizer, por acaso, você também participou do curso do Manuel Dionísio? Grande mestre. Ali eu aprendi tudo que eu sei de Metsala, todo o conhecimento de dança, tanto na prática quanto teórica. Ali foi a minha escola, ali foi... eu nasci para a dança ali, no projeto do Manuel Dionísio. Um abraço, Manuel Dionísio. Muito obrigado por tudo. Por tudo que você fez por mim. Não sei se você sabe agora, quem comanda, presidente, é a filha do Manuel Dionísio. Sabia disso? Não, sabia não. É, mas tem uma entrevista que nós fizemos com o Manuel, eu fiz com o Manuel Dionísio, lá no sorteio das escolas de samba do Grupo A, de acesso ao Grupo A, lá da Lesga, e o Manuel Dionísio fez essa comunicação. Entendeu? Mas é bacana, porque aquele projeto é lindo, a maioria das escolas de samba tem hoje, em dia, seus mestres de salas e porta-bandeiras, a maioria deles passaram pelo Manuel Dionísio. É verdade, é. Olha só, o que eu tenho que dizer é o seguinte, para ela, que o pai foi maravilhoso para mim, e de alguma forma eu tenho que retribuir isso, é claro. Então, o que você precisar do Zé Luiz, olha, estou aqui no Amarelinho, o que você precisar, eu estou pronto para servir. É isso aí, Zé Luiz. Eu também desejo sucesso você aqui como diretor de Carnaval do Amarelinho, até porque merece as pessoas, eu sou amigo do Nilson, né, que inclusive é redator lá do jornal Black News, e é uma pessoa maravilhosa, sabe tudo, também faz parte do Condedine, e eu desejo sucesso para vocês. Eu faço votos que vocês dêem um pulo voltando para o C, e no próximo ano, no próximo ano, que eu digo é 2013, correndo para o B. Cara, o objetivo é esse, arrumamos a casa, já arrumaram? Primeiro arrumamos a casa, agora o objetivo é outro, é pensar no Carnaval, fazer um bom Carnaval, e chegar na Intendente de Magalhães, e explodir, essa emoção de alegria que o Amarelinho tem. É isso aí, meu amigo, um abração Zé Luiz, sucesso, TV Rio Samba, volta depois, valeu. Tamo junto ou não tamo? Juntíssimos. É isso. TV Rio Samba, voltando, aqui para entrevistar com o Renato, deixa eu botar o óculos escuro para ficar bluseiro igual a ele, entendeu? Aí eu estou, igual as condições, né, aqui é o Renato, amigão, músico, toca uma gaita aí, manda o pau nela, e é o seguinte, vai fazer agora um programa para TV Rio Web, é só com bluseiro. Não é isso aí, Renato? É isso aí, vamos ver o beijo que vai dar, e mostrar para o Brasil que o Brasil tem um blues brasileiro, apesar dele ser norte-americano, lá do sul, Chicago, e olha, mas nós também temos blues, temos o jazz também. É isso aí, eu tive a oportunidade de passar numa casa, é, ali na região da Lapa, na Praça João Pessoa, número 2, esquina de Mendes Sá, com Gomes Freire, da qual a casa chama-se Boêmios da Lapa, e ali rola um dia de MPB, outro dia de rock, e um dia de blues, que é quinta-feira. E um dos sócios é meu amigo de infância, que é o Mário Amidem, da qual eu participei como músico, tocando com o irmão dele, o Jorge Amidem, e o Vinícius Cantuária, quando a gente começou o trio, e depois desse trio, eu saí, fui para uma banda, e eles continuaram, chamaram o Sérgio Reins, e virou o terço. Mas é isso aí, amigo, então nós vamos fazer, lá nesse local, um bluesinho, amigo. É, a partir da segunda-feira, ao cair da noite, vamos mostrar o melhor do blues brasileiro. É, esse outro lugar, da Associação Atlética Banco do Brasil, a DOC Lobo, não sei o número, vamos entrar na segunda-feira, é de sete, até as dez, ou onze da noite, uma coisa assim. É, vamos estar lá juntos, com certeza. Então é isso aí, então Renato, bluseiro, e vamos dar mais esse toque musical, porque a música faz parte, da nossa vida, a música às vezes chega nos momentos, que a gente precisa de uma reflexão. Não é isso aí, amigo? É isso aí, parceiro. Valeu, valeu, TV Rio Samba, volta já. Eu estou aqui com o animador da escola, é o cara que samba, é o cara que dança, o cara que chama a galera para dar entrevista, e a gente não podia deixar de falar com ele, então vou deixar de falar um pouquinho, porque ele é tão alegre, porque ele ama tanto o samba. É a minha vida, eu sou corações unidos, é maravilhoso. Renato, por toda a dificuldade que tem, estamos aprendendo, só agradecemos a vocês a oportunidade, a consideração de vir prestigiar nossa festa, e quem não acredita, isso aí é a força da nossa união. Vai dar certo, gente. Vai dar certo, já deu certo, um cara desse, sorrindo o tempo inteiro e sambando, já deu certo. Corações unidos de amarelinho, a TV Rio Samba está com vocês. Obrigado, gente. A TV Rio Samba volta, os editores do Samba vencedor, estamos aqui com o Dário, Briendo, e Lima. Guarda aí legal, porque eu vou te contar aí, guardar Briendo e Dário não é fácil. Dário, diz aí, como foi essa trajetória, dessa luta, para vencer o Samba, porque você sabe que é uma luta, é uma briga, não é fácil, o pessoal disputa, quantos Samba disputaram? É engraçado que a luta foi tão boa, que tinha dois Sambas, a escola conseguiu, é, dois bons, bons em termos, que sempre ganham o melhor, pelo menos é o que dizem, É, o que dizem. Então a gente estava disputando com o outro Samba, que era um concorrente, que era da comunidade também, e nós fomos felizes, que nós fizemos a melhor letra, a melhor melodia, e demos sorte de ganhar. O refrão também, o refrão, dois refrãos fortes, bons. Manda um refrão aí, vamos lá. Cavaco, viola, surdo e pandeiro, corações unidos, ouro ideal, quanta emoção, da show bateria, sacode amarelinha carnaval, cavaco, viola, surdo e pandeiro, corações unidos, ouro ideal, quanta emoção, da show bateria, sacode amarelinha carnaval. Valeu rapaz, esse refrão está muito bom, hein cara, vai arrebentar, realmente é um refrão solto, não é aquele refrão muito rico em letras, mas é uma coisa fácil, que o público gosta de coisa fácil, de melodia fácil, letra fácil, para aprender. Então é um refrão que vai pegar, já está pegando já, que até agora está sendo um dos melhores samba do grupo, pelo menos o que está dizendo. O refrão está muito bom, cara, está muito bom. E o cavaco é o lima? O lima é o do cavaco? Paulinho, é que é o Santiago? Paulinho Santiago, o bichinho brinca, brinca, ele é. É da nossa cria daqui também. Ele é de pouca palavra, ele só manda no cavaco mesmo. ele bebe bem, ele bebe bem, cara, olha a cara dele, olha lá. E as cordas dele é o nosso maestro, o nosso maestro, nas cordas dele brinca. Mas ele não dirige, né cara, olha a lei seca, hein porra. Não, ele dirige bicicleta. Ah, bicicleta, então pode, meu amigo, bicicleta, você não vai perder a carteira, e nem vai ser preso, concorda? Com certeza. Mas manda aí, qual é o recado que vocês vão mandar para a comunidade do Amarelinho, para o Carnaval de 2012, com esse samba muito bonito, esse refrão maravilhoso, que a galera vai descartar. O samba foi bem aceito, a comunidade abraçou, e a gente vai tentar fazer o melhor, Vai tentar fazer o melhor, porque a gente tem que trazer essa vitória para a gente aqui na comunidade. A gente tem que dar esse presente para a comunidade, o que está faltando já há uns sete, oito anos. Então a gente tem que usar de tudo, quando for de força da gente, garra, o enredo já diz, né, a força da nossa união. É isso aí, até porque, no pavilhão, temos ali, unidos, né, unidos, não é verdade? Então, a comunidade está unida nessa, e não vai amarelar, é amarelinho, mas não vai amarelar. Eu tenho a maior simpatia para essa escola, já não é a primeira vez que eu venho aqui, entendeu? Eu sempre sou bem recebido, a minha equipe sempre é bem recebida. Eu tenho o Nilson aqui, meu amigo, que é diretor de, de, de harmonia, não é verdade? e foi, eu acredito, que esse ano, esse ano não, 2012, o bicho vai pegar, hein? Com certeza, nós vamos com toda a garra para a avenida. Então, é o seguinte, tamo junto, Doutor! E misturado! Esse aqui foi o, o trio, são só vocês três, os compositores? Não tem mais um. Então, o nome do quarto, cara, senão ele vai ficar na broca. Doutor Martins, ele não está presente, ele é da Imperatriz, não está presente hoje, que ele está com um problema lá de família, mas ele está junto com a gente também, cortindo toda a garra e toda a dificuldade que nós passamos. É isso aí, então eu estou aqui com os compositores, vencedores, muito está faltando, mas os três aqui já representam o faltoso e desejo sucesso no desfile de 2012. Entendeu? TV Rio Samba, aqui da quadra. TV Rio Samba, aqui de volta na quadra da Corações Unidos do Amarelinho, com agora, com o diretor social, o Marquinho. E aí, meu amigo, como é que vai? Esse é o nosso, esse é o nosso vice-presidente da escola, é o Pará. Pará! Estamos aqui com o vice-presidente da escola também, é o Pará, que vai falar. E o Vaguinho Sorriso, só fazendo aquele sinal ali, Vaguinho Sorriso, E aí, meu irmão? Vamos lá, Marquinho, como é que está essa parada aí? Olha, a nossa comunidade, a nossa escola está muito feliz, porque nós tivemos aí o prazer de conseguir resgatar a comunidade aqui dentro da nossa escola e fazer o que já o Fernando diz, que é a força da nossa união. E eles estão gostando muito do nosso trabalho, e é por isso que hoje você vê essa comunidade em festa. Hoje, com a festa da velha guarda, na gestão do presidente seu Ailton, que é o presidente da velha guarda, e está todo mundo feliz, por isso que está todo mundo só de sorriso em festa. É, eu estava entrevistando aqui os compositores do samba, em redo, o refrão está muito bom, hein, galera? A galera vai arrebentar o pulmão ali, hein? Vai sim, Nós tivemos o maior cuidado quando foi a... quando teve o concurso do samba, de escolher, repensamos várias e várias vezes, porque nós temos que vir com força, vir para brigar, entendeu? Então, você tem que sair daqui de dentro da escola, já com 10, já tem que chegar lá na labirina com 10, sabendo que você vai garantir o 10. É, mas o samba está muito bom, Marquinho. Bom, beleza, muito obrigado, muito obrigado mesmo. É, legal, legal, você sabe que já não é desse carnaval que eu compareço aqui o amarelinho, né? Eu gosto dessa escola, o Nilson é amigo, é irmão até, podemos até dizer dessa forma, e é isso aí, estamos aqui para prestigiar e para divulgar o trabalho do Corações Unidos do Amarelinho. Valeu, Marquinho, vou falar com o Pará, aqui o vice-presidente, e aí Pará, como é que passa a força? Tudo bem? Como é que está o Corações Unidos do Amarelinho para esse carnaval de 2012? Nós estamos a todo vapor, o ateliê está a todo vapor, entendeu? A escola não para, é 7 anos que eu estou aqui na gramiação, é 7 anos de festa, de alegria, a casa é boa, não tem nada a reclamar, nosso presidente Bigael é um homem excelente, entendeu? Está a condição da gente trabalhar tranquilo, entendeu? Eu estive lá no ateliê e vi que a roupa da bateria já está toda pronta, cara. A roupa da, a nossa bateria já está ensacada. Está tudo adiantado, Pará? Tudo adiantado, tudo adiantado, entendeu? Então, até de marco, a gente estamos trabalhando, não pode parar. Você sabe muito bem que não é toda escola que tem esse material pronto, não é verdade? Está de parabéns, Corações Unidas do Amarelinho, por a nossa visita, vocês vão ver até as fotos que vão estar na gravação, do ateliê, está tudo, fotografamos todas as fantasias, até porque é segredo, não é verdade? Mas já está quase tudo pronto. Do nosso grupo, do nosso fazenda das nossas concorrentes, eu creio que nós somos uma das que estamos mais avançados, entendeu? Então, o que acontece? É muito trabalho. Para você ter uma ideia, eu entrego por semana aqui quase duas horas de arame, que a parte do arame é comigo. É mesmo? É, o meu ateliê é agregado só para a escola. É ralação, hein? É, rala, rala, rala. Então, a casa é boa, entendeu? Eu não tenho nada a reclamar daqui, não. Graças, olha, já trabalhei em várias escolas de grupo especial, mas é igual aqui, não. É, eu gosto, eu gosto daqui. Você vê que todo ano eu estou aqui presente, eu estou contribuindo com a divulgação da escola, estive aqui também na, quando o Cabeção também estava aqui. Ah, Cabeção é da casa, a gente adora. Gente boa, é verdade? Mas são certas coisas que a gente não entende na cabeça do jurado, né? Porque a escola estava bonita, hein? É que dá. Aí é que dá, só Deus é que sabe o que passa na cabeça. comigo para a escola, a escola não estava bonita, não desfile? E outra coisa, é marcação também, tu sabe disso, a gente está marcado, isso é marcação, tem pessoas, tem pessoas que também não gostam da gramiação, tu sabe disso. É, mas acontece o seguinte, eu tenho, eu confesso que, com a mudança e a presidência agora, do José Aurélio, o cara é demais, é muito franco, não tem papo na língua, fala a verdade, tenho certeza que esse carnaval vai ser maravilhoso, todas as escolas vão ficar, vão estar, como se diz, agradecida por ter um presidente da associação como o José Aurélio, entendeu, Ricardo? É, vamos aí com o nosso carnavalesco, o Renato Bandeira, gente boa, conhece muito, esperto, desenha muito bem, está de bobeira, então o que acontece? Tem tudo para dar certo e já deu certo. Legal, Pará! Pará, é isso aí, Parão, Pará, um abração para você, foi uma satisfação falar com você, estou aqui com o Pará, vice-presidente da gremiação Corações Unidos do Amarelinho. Amarelinho. Pará, paz, surpreende, que você precisa para mim, como o Senhor, você ainda sabe, não tem nada de ver, Carinha, mas que eu não me deixei, carinha, está de bobaira, como você tem, eu não me deixei, você tem, eu não me deixei, não me deixei, Amém. 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 Amém.